E aí pessoal boa tarde fazer um vídeozinho rápido aqui curioso para vocês me acompanharem nessa eu tô sendo uma vizinhança aqui que é uma vizinhança bastante abastada vocês podem ver o tamanho das casas e dos terrenos só para ter uma ideia essas casas aqui tem uns terrenos eu calculei mais ou menos aí por volta de 3.000 metros quadrados cada terreno dessas casas aqui acabei de fazer essa casa aqui à esquerda só para você ter uma ideia é virar aí para mostrar essa casa que eu acabei de fazer aqui tem quadro de basquete na entrada ali aí eu estou indo agora para a próxima casa essa vizinhança que toda assim é como se fosse quase que chácaras são casas gigantes né bem estilo padrão americano mesmo e eu tô indo para a próxima casa agora e para chegar na próxima casa eu atravesso um bairro que é bem próximo aqui que é um bairro bem bem mais bem mais simples popular mesmo eu vou tentar levar vocês para passar aí na frente tem outro condomínio também um condomínio de alto padrão e vamos lá hoje é dia 20 e hoje é dia 26 isso dia 26 de abril de 2017 estão a venda à direita e à esquerda são casas aí de alto padrão são casas de campo eu diria né casa de campo os proprietários aí tem normalmente tem casa em outros estados e tem essas casas que são casas como se fossem casas de veraneio pode vir lá do seu lado direito e você vai ver as pontes de acesso a cada chacra dessa é um canal aqui a direita pode ver também tem um cercadinho onde eles mantém os cavalos são quase que aras mesmo é isso tudo é casas de realmente muito alto padrão de casa de mais de um milhão de dólares sem dúvida nenhuma aí eu tô indo para a próxima casa e à esquerda aqui na frente vou entrar numa rua eu vou passar por um bairro pobre padrão pobre dos estados unidos que é inclusive mais mais um padrão mais simples mesmo do que o que o maneiro ruim uma vizinhança mais simples aqui a gente tem que parar para o pedestre passar e aí aí assim como eu tava falando esse essa vizinhança que eu vou passar aqui é mais simples do que algumas são alguns padrões de casas de vizinhanças pobres porque aqui não só a vizinhança mais simples como também é constituída por casas mobile homes são casas aí que inclusive não tem segurança nenhuma em caso de furacão a cidade o município ao condado eles dão um alerta de que as pessoas que moram nesses tipos de casas deixem suas casas porque elas não oferecem segurança nenhuma porque qualquer evento mais forte pode derrubar essas casas aqui já tô chegando a esquerda você já vão ver aí eu vou deixar para entrar mais ali para frente vocês vão ver com mais mais clareza padrão das casas de bairros pobres aqui dos estados unidos são pessoas que vivem aí com 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 ajuda do governo enfim são os bolsa famílias daqui dos estados unidos é não necessariamente elas têm mas normalmente as pessoas que moram nessas comunidades são de baixa renda não recebem ajuda do governo aqui eu já estou entrando na comunidade de de casas mais simples dá uma olhada nos padrões das casas são casas móveis né que a população que mora nessas casas realmente são são de baixa renda inclusive tem brasileiros que moram nessas casas que são bem baratas tá mas você percebe inclusive pela rua pela qualidade da rua né você vê mais sujeira ver mais bagunça os quintais desorganizados com carros velhos abandonados na frente carros amontoados você vê gente na rua né o que não é comum ver em bairros em bairros tradicionais norte-americanos eu vou chegar num cruzamento vocês estão passando aqui por uma comunidade mais vocês estão vendo a diferença dos padrões de casa desse que eu acabei de sair para esse agora casas casinhas bem simples mesmo casinhas como eu falei né são casas que não oferecem segurança nenhuma em caso de de furacão tempestade essas essas pessoas são obrigadas a sair em caso de aviso de de tempestade de furacão vindo para na nossa direção só que mesmo assim vocês vão ver aqui do lado vou até tirar o celular para mostrar aqui ó essa comunidade também tem ó um esse parque aqui pertence a eles ó um parquezinho que tem uma uma quadra tem uns brinquedos de criança ali tem uma quadra de basquete uma quadra de tênis no fundo lá tem um parquinho de areia e aqui ó já está acabando esse bairro que eu falei que eu tô mostrando aí eu já já passei uma são duas quadras né de bairro de comunidades mais pobres e aqui no outro lado daquele muro na frente você já vão ver que eu vou estar de volta a outro bairro aí já de padrão melhor eu quis mostrar esse vídeo para vocês para vocês verem que também existe pobreza nos outros claro todos sabem que existe pobreza é uma pobreza também é feia de se ver mas mesmo assim eles moram em comunidades aí um pouco mais organizadas e agora tá acontecendo aqui só para trás para atrasar meu vídeo fica maior né eu não sei se esse ônibus vai ou se ele tá parado no stop sai a tarde tá ali conversando com o meu bairro aqui no ônibus da escola e veio outro para resgatar o normal deve ser aqui eu já vou entrar à direita aí vou voltar de novo para um para outro bairro agora que já é novamente de padrão mais de mais alta renda e aí a piscina que eu vou fazer ó vai ser entrando aqui aí vocês já vão ver como é que já mudou de novo padrão nas casas aí com palmeiras ruas limpas as as gramas muito bem cuidadas aqui estamos de novo em outro bairro já não é mais aquele que eu tava no começo eu atravessei duas quadras para chegar aqui e as duas quadras que eu atravessei foi aquela daquele daquela comunidade grande ali de baixa renda e aqui eu estou de novo no um bairro de padrão mais 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 normal do padrão de vida americano então casas né segundo um de dois andares casas com jardim bonito com ruas limpas tudo para vocês verem a diferença né e esse aqui eu tô chegando aqui na casa que eu vou fazer eu fiz esse vídeo rápido para vocês que eu achei interessante vocês deixam aí nos comentários o que vocês acharam a casa que eu vou fazer vai ser essa aqui tô chegando já um carro parado ali inclusive e a casa que eu vou fazer é esta então é isso pessoal rapidinho rápido só para vocês verem a casa que eu vou fazer essa aqui e vocês veem o padrão já é outro de novo e é isso como a comparação aí de comunidade pobre com a comunidade de melhor a melhor renda dos estados unidos valeu fico nessa até a próxima é mais